Sabe o que o mate tem a ver com o futebol? Por que o mate gelado é a bebida símbolo do Rio de Janeiro? Fica aí com a gente que eu vou te explicar! Eu sou o Brian, do Mate Inbox, vocês devem lembrar de mim do vídeo do mate mais rápido do mundo e eu vou te contar como é que o mate chegou no Rio de Janeiro e mais precisamente no Maracanã e em Copacabana. Antes de tudo, já deixa o like aqui nesse vídeo, já se inscreve no canal também para receber as notificações e você não perder nenhum vídeo aqui do Mate Inbox. E vamos para a história. O ano é 1950, calorzão, Rio de Janeiro, 40 graus, samba, bossa nova e Copa do Mundo aqui no Brasil. Enquanto no futebol as lembranças não foram muito boas, teve uma outra coisa que deixou uma marca muito boa e muito saborosa na cultura do Rio de Janeiro. Vocês já devem supor do que eu estou falando, né? Mate gelado, a bebida mundialmente famosa que faz uma dupla marcante com o Biscoito Globo. O cenário é o seguinte. A empresa Leão Júnior, criadora do Mate Leão, queria criar uma bebida doce, refrescante e que se assemelhasse em partes com o chá preto inglês, para cair no gosto dos gringos e fazer sucesso durante a Copa do Mundo. Não é que deu certo? De lá para cá, o mate gelado virou símbolo carioca. E tem gente que não sabe que o mate gelado é feito com a mesma matéria-prima que o chimarrão. Só que, claro, ele passa por um processo a mais, né? Que é de tostagem, para deixar ele mais escuro e liberar um sabor caramelado. Além de saboroso, ele é uma bebida super refrescante e saudável, mantendo os mesmos benefícios da erva mate quando consumida gelada ou quente no mate ou no tereré. Um outro ponto que a gente não pode esquecer é que quem trouxe os holofotes para o mate gelado foram os mateiros. Aquele pessoal vestido inteiro de laranja, carregando os galões, levando mate de suco de limão para todas as praias cariocas. Como é que os mateiros fazem esse mate? Na noite anterior, eles enchem uma panela de água, colocam o mate tostado ali e deixam ali cozinhando por alguns minutos. Deixam esfriar durante a noite e pela manhã coam esse mate e colocam nos barris. Eles sempre estão com dois barris, um com esse mate já coado e o outro com suco de limão. E na manhã seguinte, eles pegam os equipamentos, em geral viajam da periferia, de ônibus até as praias e passam o dia inteiro caminhando aí do Leme ao Pontal, vendendo mate, trazendo refrescância para todos os banhestas. E tem até um livro que conta a história desses mateiros, é o mate e a cultura do rio. Os mateiros são um patrimônio imaterial da cidade de Rio de Janeiro, bem interessante. Vamos deixar aqui um link na descrição. E na edição número 19 da Hora do Mate, a revista do Mate In Box, a gente conta um pouquinho mais aprofundado dessa história, contando inclusive outros métodos de se preparar esse mate. Mas fica a pergunta, eu preciso ir para o Rio de Janeiro para tomar um mate tostado? Não! O Mate In Box tem três formas de você preparar um mate tostado na tua casa. Tem um método tradicional, né, com mate já a granel, que você faz uma infusão, aqui a gente prepara. Quem quiser saber mais tem um vídeo que o Conrado já apresenta como preparar. A segunda opção é você fazer o mate tostado na sua cafeteira. Isso mesmo, a cafeteira de café usando filtro. Temos aqui uma opção boa para você, bem prático. E tem uma terceira opção super prática, mas essa vai fazer um suspense aqui. É só para quem clicar aqui no link aqui embaixo e acessar o nosso site. Não importa a forma, o importante é preparar teu mate tostado, seja ele quente, gelado, puro ou com frutas, se refrescar no verão e se aquecer no inverno. E aí, você já foi no Rio provar? Ou já fez em casa? Conte aqui para a gente qual é o método que você prefere, o que você achou. Bota aqui na caixinha de comentário. Bom, a história do mate de hoje foi essa e até a próxima!